Olha só que situação. A Jaqueline é moradora da Rua Santa Luzia, no bairro da Serra Oriental. Na última quinta-feira, o filho dela tem apenas 7 anos e se envolveu em uma briga com o filho da vizinha, que também tem a mesma idade. Até aí tudo bem, nenhum problema, isso acontece. Mas, segundo a Jaqueline, a mãe da criança do filho do vizinho desferiu palavras preconceituosas e muito duras, inclusive para uma criança de apenas 7 anos. A mãe também teve que se envolver na confusão. Ela, então, procurou o Conselho Tutelar para procurar orientação para saber exatamente o que fazer e foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil. Hoje, ela está aqui na Delegacia de Polícia Civil para saber o andamento dessa audiência, já que ela informou todo o acontecido ali naquela briga entre as crianças. E hoje está aqui a mãe ainda querendo saber o resultado. Está esperando a audiência. Agora a outra parte vai vir para conversar. Oi, bom dia. O meu filho, apenas tem 7 anos, aí ele foi lá, chamou o meu filho dos palavrões, meu filho não gostou, ele meteu a porrada no menino. Só que o meu filho não gostou dessa palavra, e meu filho meteu a porrada no filho dela. Aí foi o tempo que ela pulou de lá e chamou outros palavrões. Ela chamou ele de bandidinho. Aí eu, isso daí, eu estou aqui na Delegacia porque tudo isso eu quero que ela... Você ouviu tudo isso aí? Ouvi. Aí entrou na confusão? Entrei. Aí meu filho, meu filho tem apenas 16 anos, ele estava lá, ele assistiu tudinho. E ela falou assim para ele, quando o marido dela chegar, que é o Barbosinha, ela ia mandar ele meter a porrada nela. Aí eu pulei de lá, só lhe dar. Só lhe dar, porque esse caso vai para a Delegacia, tu vai. Eu falei na cara dela, eu vou na Delegacia amanhã, que foi na quinta, né? Eu falei que era na sexta, eu ia. Eu vou lá na Delegacia, eu quero que você prove todas as palavras que você chamou para o meu filho, pequeno ainda, ele não tem defesa. Por isso que eu estou por aqui nesse momento. Enquanto a briga era das crianças, tudo bem, deveria conversar com as mães e resolver ali. Mas a mulher, segundo o que você está falando, ela resolveu chamar esses palavrões aí para o seu filho? Foi. Por conta disso que você procurou o conselho e a Delegacia? Até os próprios vizinhos me chamaram e falaram, não, mas se eu fosse tu, tu ia na Delegacia. Todo mundo ficaram revoltado com os palavrões que chamaram para o meu filho. E essa mulher, como que é o comportamento dela? Ela sempre se mete em confusão ou aconteceu pela primeira vez? Não, sempre eles brigam, eu tenho contato dela, ela passava áudio. Uma vez sumiu uma motinha dele, né? Aí ela chamou ele de ladrãozinho e chegou lá em casa chorando. Eu disse, o que foi? Porque nós chamamos ele, o nome dele é Luan Gustavo, né? Nós chamamos ele sempre o apelido dele de Edson, né? O que foi, Edson? Eu disse, mãe, a Cristina me chamou de ladrãozinho, mãe. Eu não roubei a moto, eu não roubei, mamãe, eu não pego a moto. Eu disse, que moto, Edson? A moto do Marcelinho, que é o nome da criança. Tá, aí eu peguei, aí eu liguei para a Cristina. Cristina, que história é essa de tu chamar o filho, ah, ele foi todo coitadinho aí, ele é a vítima. Eu disse, sim, mas tu quiser entrar na minha residência, eu libero a residência da minha casa da minha mãe, tu quiser entrar na minha casa, procurar essa tarde motos. Agora, se tu não achar, aí vai ser outra história. Ela disse, não, o Marcelinho já falou que não foi ele, que deixou aqui na grade e sumiu. Você já tinha chamado o menino de ladrãozinho? Já há muito tempo, aí eu peguei e falei, deixa isso passar. De vez em quando eu vejo ela chamar de filho uma puta, eu fiquei calada, aturei, aturei, mas chamar meu filho de bandidinho, ah, negócio, aí foi comigo já, mexeu comigo, mexeu com o filho, mexeu comigo. A ocorrência foi registrada hoje, a audiência até o momento, a outra parte não chegou, tu tá aguardando? Tô aguardando, tô aqui na desespera. Quer que seja feito a justiça? Quero, vou pra frente, porque eu quero que ela prove, quero que ela prove. Muito bem, a reportagem aqui também dá espaço para o outro lado, portanto, está aqui, nós estamos à disposição para ouvir também ao ser questionado. Fato é esse, essa criança menor aí de sete anos, não é a primeira vez que ele é xingado por esses nomes aí, bastante agressivo para uma criança, segundo a mãe, e por conta disso, a situação veio parar aqui na Delegacia de Polícia Civil e também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.